E aí, rapazada Berenha, aqui é o Matheus Liberado Pires A faz muito, muito, muito mesmo tempo que eu não começo mais outro vídeo Então hoje, mano, eu vou falar mais coisas do GTA, velho Que eu tô... agora é uma série nova Não é mais de Fortnite Eu acho que vocês vão gostar da série nova agora do GTA Mano, agora é uma série nova É uma série nova E, mano Se vocês gostar, velho Dá muito like, vocês ajudam muito, beleza? É... Mano, é uma série nova agora do GTA 5 Online Vamos ver ninguém vai me matar, não vai, não Rapazada, é uma série nova É uma saga nova É outra coisa agora Agora que eu tenho minha peste por isso Então, rapazada É assim que vai começar a nossa saga É de nível Nessa compra o Jato Depois com o PEC É assim, até... até tirando mais de 200 uma coisa, entendeu? Vai demorar? Vai, rapazada Ah, eu tô... eu comprei o MK1 MK1 MK2 Amanhã, rapaziada Ou hoje ainda Nós vamos fazer o Jato A missão do Jato Nós vamos fazer a missão do Caropérico E eu vou fazer com um amigo meu, beleza? E... Mano, é a nova saga Vamos ver se vocês vão gostar Da nova saga E... Mano Se vocês gostaram desse vídeo que eu tô fazendo Que não é um vídeo É... É uma notícia Não é um vídeo É uma notícia Essa notificação, rapaziada É um novo vídeo, entendeu? É a nova série Novas coisas que estão vendo no meu canal Não tô fazendo mais de GTA De mais de GTA, não Eu tô fazendo de Fortnite também Vez quando eu vou fazer de Fortnite E de sábado e domingo Eu faço Fortnite, beleza? Como é que segunda, terça, quarta, quinta, sexta É tudo de GTA Aí sábado e domingo É Fortnite Entendeu, rapaziada? Beleza? Então, mano Nesse vídeo não tá muito longo Então, se vocês gostaram, mano Dá o like aí, beleza? Não sabe o que eu tô fazendo Eu tô com quase nada de dinheiro É, tô com quase nada de dinheiro Deu, rapaziada? Aí, mano Então, se vocês gostaram, dá o like aí Não precisa dar like Porque é uma notificação Só inscreve aí Porque amanhã é uma nova saga Beleza? Então, falou